E aí, Eduardo, sabe? Eu tava pensando em fazer uma arte, só que, como você bem sabe, eu não tenho a propriedade nenhuma pra isso. Será que tem alguma forma de fazer isso pela internet? Eu tenho uma ideia! Utilizando um site que eu acabei de descobrir, que eu acho que você vai achar muito interessante. Vem comigo! Bem, ela é uma inteligência artificial, e ela tem se popularizado muito nesses últimos tempos. E nesse vídeo, vamos te ensinar como você pode estar usando uma IA para criar ilustrações e artes do zero. O site Lexa... Tá de zoeira, mano. Sempre que eu vou gravar, acontece um barulho. O site Lexa.art é um site que, por trás de sua programação, é uma inteligência artificial, que faz uso de dados como imagens, ilustrações e artes com a finalidade de se aprimorar com o tempo. Tanto é que podemos até mesmo dizer que suas primeiras ilustrações e artes no começo do site eram bem... esquisitas, podemos dizer. Mas, com o passar do tempo, ela aprendeu ao ponto de conseguir criar artes maravilhosas, sendo algo muito surpreendente. E para acessar o site Lex... Nunca vi essa palavra na minha vida. E para acessar o site Lexica, é muito simples. Pesquise no seu navegador por Lexica.art, que ele abrirá o site automaticamente para você. Já dentro do site, você pode pesquisar por qualquer coisa, como por exemplo, anime, por imagens já zeradas no site sobre o assunto que você pesquisou. Uma dica é que, para resultados melhores de busca, escreva em inglês. O site consegue entender em português, mas pode gerar alguns problemas durante a pesquisa. Agora, se você quer criar uma ilustração do zero, clique em gerar e logo em seguida crie um perfil usando sua conta do Google. Assim que finalizar seu cadastro, você pode começar a gerar suas imagens. Mas, lembrando que o site tem um limite de imagens geradas. Ele consegue apenas gerar 100 imagens por mês. Se você quiser que ele gere mais de 100 imagens, terá que pagar um dos planos premium. Para você criar uma... Parece que até que entrou alguma coisa na boca dele. Retornando à criação de ilustrações, para você criar uma do zero, apenas escreva com detalhes, usando palavras-chave de como você quer que sua ilustração seja feita. Você também pode controlar as dimensões e os contrastes da ilustração, além de utilizar de próprios negativos para a criação dela. Então, depois disso, é só você clicar em gerar, que ele irá criar suas ilustrações. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E acesse esse vídeo para saber como funciona o chat GPT. Tchau! Tchau! Tchau!